Rubens, está preparado? Sim, sim, vós. Dê o seu melhor. Podes virar. Vamos ver aqui para a direita. Isto é assim. Para pedirmos em namoro a uma rapariga, temos de estar apaixonados por ela. Portanto, temos de a tratar bem, com carinho, com amor e com dedicação. Nada melhor para pedir amor a uma jovem bela do que levar para um sítio paradisíaco, tipo uma praia, tem de ser um sítio bonito, um sítio onde se apaixonaram pela primeira vez, onde deram o seu primeiro beijo, assim algo do género. Para pedir em namoro devemos, por exemplo, ajoelhar-nos perante ela e fazer assim uma frase. Aceitas namorar comigo? Damos um beijinho e fazemos um olhar sexy. É que eu sou a pronunciar que ele piscou um olho, não é? Rubens, repita a parte do olhar sexy. Parece que tem qualquer coisa no olho. É um sisquinho. É um olhar de desespero, mas mal-me tem ternura para ela aceitar. Eu tenho que responder? Claro. Diga-me como avaliaste a prestação? Foi entusiasmante, completamente. Ele é amoroso, é amoroso, Tatiana. Sem dúvida, muito amoroso. Vejo que a Ana ficou extremamente entusiasmada. E derretida, sim. Muito bem. Não derretas muito? Para não derreter daqui um bocado... A Tatiana derrete de uma vez só. Posso responder a vós ao pedido? Pode. Claro que sim. Levantámos e dámos um beijo. Mas não vale a pena. Não vale a pena mostrar. Podem fazer qualquer coisa como um beijo técnico? Não. Na cara? Vamos lá na cara. Na cama? Na cara. Mente-me ao vento. Está assim, olha. Está melhor. Muito bem. Escolha alguém para exemplificar a próxima situação. Como apresentar uma menina aos seus amigos? Pode ser a Jéssica. Sim, vai. Não desculpe-te. Pode ser o meu menino. Posso fazer a viva na cama? Zupa. Para apresentar aos amigos. Então, convém fazer uma situação casual. Não marcar nenhum encontro. Tipo, vamos sair, não é? Eu com a minha namorada, a Jéssica, por exemplo. Vamos sair de hoje tomar um cafezinho e tal. Chegámos lá ao sítio. Ó, então pessoal, está tudo bem. Quero-vos apresentar aqui a minha namorada, a Jéssica. E pronto, estás um beijinho. Mas tens de portar em condições. Não me empregou, hein? Temos que avisá-la ao sítio de casa para nos deixar ficar mal. E respeitar-nos. Acho que é o ideal. E não podes fazer aos meus amigos, nem a eles a ti. É isso que temos que dizer. Tens de ser simpática, tens de rir. Rires-te por tudo e por nada. É o ideal. Mesmo que não tenha piadinha de mim, amado. É? Pode falar. É apresentá-la normalmente. No fundo, é pola no seu lugar. Exatamente. Mas estou-me ao lado e faço-lhe como a máscara. Ficamos da pedra. Nossa senhora! Mas a voz não tem sexo. Ruben. Sim, a voz. Podemos avançar? Sim, sim. A voz é como os anjos. Exatamente, não tem sexo. Doido. Coitadinha. Não. Não, não estou aí. Pronto. Escolha uma menina para exemplificar a próxima situação. Sra. Petra. Vai explicar postura, como sentar, como andar. Como sentar num sítio decente. Tens que sentar. Num sítio decente? Num banco qualquer. Sentar, tens que fazer um... Cruzar a perna, assim. Eu? Tenho que fazer isso? Sim. A mulher é que faz isso. Cruzar a perna. Tens que tirar a razão de fora. Não pode ser como fizeste. Vou fazer como tu fizeste. Sim, sim. Estão-se a ensinar o quê? Foi bem assim. Estão-se a me dizer. E vê-se tudo. Pois quando estiveres um bocado cansada, tens de fazer aquele trocar de sexo e de pernas. Ah, 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 isto é fatal. Já vi isso. Veste? Ah, isto é fatal. E este olhar para quem? Sempre aquele olhar charmoso. Mexer na barba? Não, na cara. Por a mão, não é? Com o cabelo, o cabelo. Sentar corretamente. Posso levar o chapéu? Não, chapéu fica um bocadinho mau. Tens que endireitar essas costas, chegarem para trás, Cruzar bem as pernas e um bocadinho, a mexer um bocadinho. Parece um palco, porque nada se esco um palco. E o treino faz o cruzar de pernas mais sexy do mundo. Não é assim? Estás com as pernas abertas? Faz o que eu te digo, não é o que eu faço. Ah! Só tens que fazer o que eu digo. Porra! Mais uma vez. Está mais ou menos, não é muito sedutor isso. Tem que ser mais com vontade, Petra. Mais devagar e sem dúvida. Isso! Estás a ver, como sabes. Peste-me para um professor. Agora, caminhar, para veres como é que eu faço. Costas direitas, como se tivesse um livro na cabeça. Isso é para as mulheres. Tipo, uma perna, frente à outra, cruzada. Tipo, a Naomi, assim. Isso é para desfile? Mas eu é que estou a ensinar. Tens que ter postura. Uma mulher que quer-se bonita sempre, não é só para dias especiais. É uma questão de hábito. É uma questão de hábito. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Mal a pena. Avós, tira o chapéu. Tira, tira. É chapéu. É pouco sexy, Petra. Não é para ser sexy. Tenho que ser sexy. Não, sem a mão na anca, senão parece uma sopeira. Não. Mal a esquerda. Não é minha. Não é isso. Eu estou a te engolizar. Não, enquanto sopeira. Por favor. Por favor. Por favor. Vagarinho. Naturalidade. Naturalidade. Como se fosse no shopping? Ok. Tu é que a dominas, estás vendo? Cabeça em frente, é? Sim. Tens que andar de uma ondada com ela, como se fosse no shopping? Só o tenho que ensinar, para já. Assim? Já está melhorzinho. Com mais dois aninhos de treino, chegas lá. Acha que a Petra tem futuro? Daí daqui a dois anos é capaz de salvar a voz. Petra, o que achou? Achei este andar um pouco teso. Tenso, tenso. Não se diz teso? Tenso, tenso. Não, tipo... Não pode dizer teso nenhum carapao. Exatamente. Ou, ir-te e firme, como uma barra de ferro. Acho que este andar é muito ir-te e firme, como uma barra de ferro. Mas quando metes a perna, tens de fazer tremer qualquer coisa. Entende, não é? O que é que eu vou tremer? Bem, isto não tremo. Não tremo? Não tremo? Porque eu nunca vi estes fizesmo. Mas tu, como é que está a tremer? Tipo, as minhas mamas não tremem. Eu já disse que... Mas isto já não tem culpa. Já não tem nada a ver comigo. Pode haver um trabalho e as mamas estão sempre no sítio. Mas já há meio pessoas que elas fazem tu tremer. Isto é que sentou... Power. Não tens power. É o chão que tem que tremer. Não, é só andar assim, tipo... O que é isso? Parece que está a ser pirar a casa de banho. Foi bem assim que eu andei. Não andei assim? Eu mesmo andei assim? Eu andei assim? Como eu andei? Não, andei assim. Olha, vê a diferença. Tem que fazer isso aos olhos? Pá, convém-me. Ah, já é outra coisa. Já estávamos a evoluir. Meu aninho. Já tenho as costas a doer. Vês como é diferente? Vou ver... Vocês vão ver os olhos. Muito bem, parece-me suficiente. Escolha alguém para a próxima situação. Ou será Joana? Vai demonstrar como convidar para sair uma menina. Mas eu já namoro com ela ou não, vós? Se calhar ainda não. E já... Mas gostava. Olá. Olá. Queria-te dizer uma coisinha, se não te enfrentasses. Pode parar. Assim não vai lá. Então, tenho que fazer um olhar inocente. Uma coisinha. Uma coisinha. Tens alguma coisa marcada para sábado? Para sábado? Acho que não, porquê? Estava a pensar isso aí. Ah, se calhar também devo ir com as minhas amigas. Não, mas de manhã ou tarde? À noite? Estou podendo ir de manhã. Uma praiazinha e de tarde um sino minha. O que achas? Acho. Deixo-te em casa com as tuas amigas, se quiseres. Acho que uma boa proposta. Então vou-te buscar às 9 da manhã. Mas eu só acordo às 11. Pois. Ruben, amanhã acorda às 9. Só é ele? Só é ele? Só é ele? Para todos, claro, para verem o Ruben a convidar a Joana para sair. Para irem para a praia. Ele sabe. Pega à praia. Pega à praia. A senhora não gosto de meter assim tanto na vida dos outros. Eu também não gosto. Não minta, Hélio, que mete-se em tudo. Joana ficou minimamente convencida com esta conversa do Ruben. Fiquei. É uma mulher fácil. Muito bem. Muito bem. É suficiente. Sandra, vamos à próxima vítima. A próxima situação, como sabe Ruben, é como pedir uma massagem. Oi, avó, até que nem vale a pena que eu cá não há nada disso. Eu vejo que escolheu uma toalete extremamente elegante. Cara de marada. Faz a inveja de qualquer mecânico. Ai, meu Deus. A minha tia está bonita, Sandra. Está bem, mas a avó ainda está mais parula do que eu, que tens isso aí. Olha aí, mulher. Sandra, vamos terminar por aqui. Pode carregar a avó. Foi. Não sabia. Filipe, escolha outra. Oh, avó, ele que me ajuda. Podem tomar a barna. Vai carregar a avó. A avó? A avó? Me ajuda. Eu não posso. A senhora da massagem. Eu tive que carregar sozinha. Olha, eu também. Vá, Dila. Pai, deixa ver o... O que é que fez isso aí? Ruben, pode continuar. Olha, a avó caiu, a avó não pode cair. Pai, quero é silêncio aqui na sala. Pfff. Toda não consigo. Ai, já parti uma unha. O melhor é esperar um pouco. Jesus. Olha o vidro. A Sandra não pode com a avó. Olha o vidro. Olha o vidro. Eu estou aqui direita. Oh, a Sandra, faz o andar, faz o andar. Faz o andar de, uh... Faz o aquele andar que eu fiz. Firmir. Faz o andar sexy que eu pudesse ensinar. A cavala já zoamos. Isto é um apetar avós. Podia eu por aqui isso? Sente-se. Sente-se com a avó. Alguém não acha isso? Espera aí. 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 Não tapas a câmara. Vai. Vai para aqui. Andá lá. Ah! Puta-se no pé! Ah! Não! Ai, Jesus. Vai. Espera. Um rato se bate. Ah! Pode ficar assim, Sandra. Faça silêncio que vamos continuar com o Ruben. Criticaste o menino, olha. Pumba. Quantas horas? Mas olha, posso dizer que vou tapar-lhe esse pescoço, mulher. Por que nem a metade do pé? Ah lá, Sandra. Ruben, vai continuar. De sono. Oh, Sandra. Um bocadinho. Isto para pedir uma coisa a uma mulher. A gente nunca deve pedir nada diretamente. Senão não estamos a ficar a dever alguma coisa. A pessoa tem que estar a inventar qualquer coisa assim. Ai, viste a uma dura as costas. Não sei o que é que eu tenho. Podes ver aqui se eu tenho alguma coisa. Melhoriza o médico. Não, vê, vê, vê. Se calhar é melhor ir ao médico. Com certeza. Que eu tenho uma vizinha minha, se calhar que ela sai destas coisas. Pronto. Vem lá então. Tens de contribuir. Passagem aqui. Não, tens de querer à vizinha. Se ela tem prioridade, vais à vizinha. Não, mas vocês perceberam a teoria. Não, eu não tenho que dizer que sim. A ideia é essa. O pessoal percebeu a teoria. Nunca convém pedir diretamente. Inventar sempre qualquer coisa. Ai, dai-me aqui uma coisa. Olha a ver se eu tenho que ir alguma coisa. Estou a ver se eu tenho que ir alguma coisa. Alexandra, acha que poderia ser convencida com esta conversa? Não. Então dá-se para voltar a ir no Fábio. Andava sem queixar de braço. Mas o Fábio é o Fábio. Podia ser missão. Eu quis ajudá-lo. Mas eu sou de ser namorado na cena. Sim, mas pronto. Mas ainda conhecemos-nos há pouco tempo. Se fosse teu namorado. Se fosse teu namorado fazia? Sim, claro. Muito bem, penso que era suficiente.